O Conselho Municipal recebeu um grave investimento através do NCA, onde contemplaram a construção das vales de drenagem, que são as infraestruturas responsáveis para o escoamento das águas pluviais. Para o funcionamento pleno desta infraestrutura, pedimos a participação de todos os munícipes, pautando por um bom comportamento, desde limpezas, manutenção, fiscalização, fiscalizando aqueles todos os munícipes que pautam por um mau comportamento. O Conselho Municipal apela a todos os munícipes da cidade de Guilmar para poderem preservar essas grandes infraestruturas. Legenda Adriana Zanotto